Vou desenhar pra você da vida um quadro, capim secou, é a hora do enquadro Ela vem sorrateira pela madrugada, com as cores do estado silenciosa e apagada A vida louca chega, passa mal, vacilou ré, leva o bote da coral Cadê você, coringa da gargalhada? Cadê você, ladrão, se é uma piada? Pro bicho solto a tran... Não fai de, não fai de Eu só sei quem, sabe? Eu vou ficar de, não fai de, não fai de, não fai... Então, pronto, 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 pronto aqui tudo Você vou ficar de, não fai de, não fai de, não fai de... Eu vou ficar de bicho da gargalhada, tem um quadro, capim secou, se tivesse semelhante? Comando Guiarnia, positivo, pode ser comando rota QP Copom, comando rota, iniciando o patrulhamento na área da primeira CIA, estamos em QP, QRV total na rede, QSL QSL, tenha um bom patrulhamento a todos Via 302 de rota, iniciando o patrulhamento, QP, QRV total na rede, QSL QSL, bom patrulhamento a todos Desejo a todos uma boa noite, bom patrulhamento QSL unidade, desejo a boa noite, bom patrulhamento a as unidades Sim. Copo, aqui na favela um indivíduo correu daqui da guarnição. Qual favela? Pode QTH. Informe QTH aí, senhor. Da favela? Berto da Grove. Embaixo da Grove, a favela. Comando de volta, QTH aí. Fala para chegar nil, informe para chegar nil. Copo, vai atualizando... É um indivíduo no palio, 2005 aparentemente. O palio está aqui, é um indivíduo de blusa vermelha, blusa vermelha. E cabelo rastafarei, indivíduo da pele morena. Da peca ou bom? Sim. Deixa eu ver, ele entrou na casa aqui e a gente ficou sem visual. Pega a direita aí, acho que é lá embaixo, na esquerda. Chegou mais, chegou mais gente. O que é aqui? 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 Estão em cima da favela? Estão dentro aí? Positivo, positivo. Para, para a relapse aí, para a relapse aí na entrada. Desce aí. Levanta a mão, filho. Vem, vem pra cá, vem pra cá. Aí, vira de costas, vira de costas. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Não é o senhor, só eu. Copom, a caminhonete está na bordada dentro da favela aí, quer ser ali? Quer ser ali. Puxa de maconha aí, mano. Tá com o que aí, Billy? Puxa de maconha. E aí, Gil, solta as ideias para nós aí. Trabalhando, mano. Mano, ninguém é seu mano aqui, certo? Desculpa aí, senhor. Você está vendo quem está trocando ideia, não está, Gil? Desculpa aí, senhor. Vamos começar a trocar as ideias então? Vamos, Gil. Vamos lá, dá o papo. Você está fazendo esse corre para quem? Meu patrão, senhor. Vem pra cá, encosta na parede aqui. Vida de frente para lá. Fala aí, quem que é seu patrão, filho? Egito. Você está com quanto aí, John? Trinta, senhor. Trinta. Você está só fazendo o corre entregando ou você está vendendo isso aí também? Não, só entrega, senhor. Só entrega. Ganhar a parte, senhor. Quanto você está ganhando em cima disso aí? Mil, mil e pouco. Está ganhando pra caralho. Tu veio aqui na favela buscar ou entregar? Estou ouvindo aí? Eu fui deixar um canhão. Estou ouvindo? Estou ouvindo? Onde você deixou esse canhão ali? Está me ouvindo? Não, o canhão ficou aí. Ah, estou, estou. Está no veículo, senhor. Marcelo... Ele me procura... Ah, tem o canhão no veículo então. Onde que está esse canhão aí? Onde que eu peguei, senhor? Onde que está no carro ali? No porta-mala ali. Na mala? Olha aí, Chilo. Procete, procede. Você tava com esse armamento ir pra quê, John? Não, não era meu não, senhor. Pedido pra deixar aqui. Aí se ela ia dando a minha volta, porque você viu a equipe lá em cima, né? Foi, vi a VT lá em cima. Fui descer. Encontrei o senhor aí embaixo, então. Você já caiu no quê, já? Ô, senhor, eu só tenho assinado usuário, senhor. Só por usuário? Só usuário, senhor. E tem quanto tempo que você foi levado pra lá? Hora de meia-nossa, senhor. Quantos anos você tem hoje? Hoje eu tô com 21. 21. Aí quando você tava o quê? Você tava usando na hora lá, a polícia te pegou? Foi. Você já tinha vendo? Você tava vendo mesmo? Pularam, eu tava lá. Como é que é, senhor? Você tava usando de boa mesmo, ou você tava vendendo o bagulho e tava com pouco na hora? Não, só usando, senhor. Aí o polícia, que guarnição que pegou você? Foi a polícia militar. Aí não me deram o tráfico. Ô, comando, pergunta se ele... Tem coisa de vida aí que tá na mão aí, se ele conhece algum Muniz aí. Entendeu, entendeu. Você conhece algum Muniz aqui, tio? Não, senhor. Não conhece, tem ciência não? O que é só o apelido, senhor. Qual que é o apelido que você conhece da rapaziada? E fala uns dois aí. O galo... Hã? E o egito. Galo e o egito. E a caminhonete é BO? Tem não, senhor. Ela é BO? Não, não é não, senhor. Ó, tive, dá uma chegada no emplacamento também. Entendeu, João? Ó, a princípio você já tá ligado, você já tá preso por traves de drogas e porte legal de armas, beleza? Entendi. Você vai ser conduzido ao DP. Lá no DP o delegado de plantão vai tomar ciência da sua situação. E ele vai ver o que vai fazer com você, entendeu? Certo. Isso é novidade, né, João? Sim. Você foi maltratado pela equipe na abordagem, filho? Não, sim. Não, sim. Excelente. Chega, só puxa o emplacamento desse veículo. Qual que é a identidade dele, hein? Pega o no bolso dele, o RG dele. Deixa eu dar uma olhada. Puxa. Ele tava com o que? Bate, bate, bate o emplacamento desse veículo. Ele tava com um entorpecente, maconha e também um canhão no veículo aí. Certo. O outro que... O outro que correu lá, filho. Você conhece? Não, sim. Eu não tava aqui na hora, não, assim. Você não tava na hora? WM Muniz. Você conhece ou não? Já dá o papo. Conhece não, assim, ó. Não conhece, né? Ele correu pra onde aqui, Obelie? É, pra aquela casa ali, ó. Pra casa ali, ó. Ele subiu correndo lá, então. Subiu correndo e lá dentro da casa lá tem uns pallets lá com uns negócios lá, meio suspeitos lá. Negativo. Entendeu? Vou pedir a ver se a CGP conduz ele aí, e aí a gente dá uma abeligada. Pra procurar o mesmo, sério? Ah, a CGP vai dar uma olhada lá, sem novidade. Pode ir encaminhando ali pra viatura ali, ó, filho. Aí subiu aí. Vai lá, do lado, do lado. Unidade, vocês fazem a condução do mesmo aí? Positivo. A gente vai ficar pela região. Positivo. O seu P2 aí conduz o veículo, que é a minha guarnição, a gente vai verificar a favela aí. Peraí, o Toro, vem cá. Positivo. Positivo. Qual que é a característica do indivíduo lá que deu pneu? Ó, indivíduo também de blusa vermelha, ele tava de rastafari e a pele morena, que é sério? Que é sério. Excelente, senhores. Correu, 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 correu. Alô. O cara tá aqui, o cara. Para aí, Joe. Para aí, Joe. Para aí, filho. Para aí, Joe. O cara tá aqui, 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 o